Música Galera, aqui eu estou passando no comecinho do vídeo para dar um salve especial para os membros novos do canal Um salve especial para Pesca e Jogos com Júlio O vídeo está aqui agora no cantinho de cima aqui mostrando o canal dele Passem lá no canal dele, vai estar na descrição Quem é os outros? Denissal tem a Zenilda Pom Salve para você Zenilda Pom Salve para Denissal310 também Opa, a Zenilda do canal Salve para Marcelo Rosa Moller É o Marcelinho72 que também joga Minecraft Então, bora para o vídeo E eu estou com preguiça de fazer a introdução Faz eu sentando, Denissal Fala galera Oi pessoal do Caucau310 Aqui é a Denissal Junto com o... Caucau Oi Tudo bom? E hoje vamos mostrar como se usa este bloquinho aqui Denissal Isso ai Não repara não que eu acho que eu estou de Steve Estou de Alex Estou de Alex, melhorou Vou pegar um bloquinho Vou pegar um bloquinho Vou denissal Peguei Denissal Tá bom E hoje vai ter tutorial pessoal Hoje a gente vai mostrar como pegar e usar o StructureBlock Primeiro para pegar a gente vem aqui nos trechinhos Escreve aqui Barra Give Give Tanto faz Dá para botar este trechinho Aqui vou botar arroba A Que é a Denissal também Arroba A que não existe W também Arroba A E StructureBlock 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 O que que eu vou escrever Eu tenho que escrever aqui StructureBlock StructureBlock You have been given StructureBlock asterisco1 Give StructureBlock asterisco1 StructureBlock 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 Tá bom Denissal E agora vamos Mostrar como é que usa aqui Primeiro Vamos em uma construção Vamos Ver Uma Árvore Uma Árvore Uma Árvore Nesta Árvore Aqui Denissal No meio No meio da lagoa Aham Daí A gente vem aqui Denissal Tá vendo Que apareceu Aqui Você colocou o bloco Daí Apareceu Essas marcações Essas linhas Daí Olha aqui Tá vendo No meu celular Denissal Isso aí Daí Então Tipo Mudar as coordenadas Aqui Para 10 Aqui Viram que mudou Também quero ver Esse traquinho Que eu não quero Desse Esse daqui Não adiantou De nada Então Vamos voltar aqui Aqui Vou botar 25 25 Ó Agora aumentou Aqui Aumentou um pouco Agora Tem que ser mais alto né Vou botar aqui 10 A altura Acho que já deu Já deu Daí Tá vendo Que pegou a árvore Aqui Daí Eu vou salvar Tanto faz Não Eu não vou saber botar Não de novo É Tem que salvar ali Porque Não sei Não Daí Antes a gente salvou Lá Tinha que botar em save E daí botar Não E daí Lodge Ó A demissão Daí a árvore Está aqui Agora Vou Salvar Isso daqui Você vai copiar A árvore E depois vai colá-la Em outra parte Ah Já colei Dentro Será que a gente já colou? Uhum E agora Vamos Fazer outra coisa Aqui Vem só Para ver Daí Aqui a gente pode Na minha A gente A gente copiou Isso daqui Ou até um pedacinho D'água Né? O bloco Tá onde A gente Um Botão em save E Daí clicamos em save Aqui Tem várias Coisas Que a gente pode Mudar aqui Você Testa Na sua minecraft Daí A gente Bota em Load E 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 Danissal Estou preso aqui Danissal Na terra Ah meu Deus Tá bom É É Basicamente Assim que funciona O bloco 7D time to 1 Milhão e 321 Agora ficou mais clarinho Acho que eu expliquei bem ruim Mas tá bom Fiquei enrolado Eu queria fazer uma Time Lapse Danissal Copiando e colando construções Among Galera Então agora vamos fazer a Time Lapse colando Amongzinhos Terminamos Fizemos Um Exército De Among Danissal Roxinho É Among Danissal Não sei se deu 310 Acho que não Mas deu um monte Legal Cal 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 Uhum Olha aqui quantos Eu botei a renderização de chunks alto Então tá travando um pouco Aqui Mas então foi isso O vídeo aqui dos Tare Tinho aqui Até o próximo vídeo aqui do Cal Cal 310 Tchau Tchau